Ei, gente, meu nome é Robert e seja muito bem-vindo a mais um podcast Um Novo Jeito de Ver Jesus Sei que eu tô meio sumido daqui do YouTube por um tempo, mas é por uma boa causa Ter trabalhado na igreja local e tem sido um tempo muito precioso com Deus E por isso diminuiu um pouco a frequência aqui Mas prometo que vou estar tentando voltar toda semana falando um pouco de Deus com você O tema de hoje foi sugerido por alguém lá no meu Instagram Eu deixei uma enquete dizendo o que as pessoas queriam ouvir, uma palavra direcionada E o tema que foi sugerido, que falou muito comigo, foi a adoração extravagante E falando disso, eu queria trazer um pouco de Deus pra nós hoje Então vem comigo que vai ser poderoso Pra gente começar, vai ser lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 em diante Em 2 Samuel vai dizer o seguinte Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel Em número de 30 mil, Davi se levantou e com todo o povo que tinha Consigo partiu para a balada de Judá Para de lá trazer a arca de Deus diante de qual se invocava o nome do Senhor Aqui se assenta acima dos querubins Puseram uma arca numa carroça nova E a levaram da casa de Abinadab Que ficava numa colina de Uzá E aí, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab Que ficava na colina E Aiô ia adiante da arca Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor Com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, arpas, liras, tamborins e pandeiros E quando chegaram à ira de Nacon Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus Porque os bois se tropeçaram Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá E Deus o feriu ali por irreverência ao Senhor E Uzá morreu naquele momento Ao lado da arca de Deus O primeiro tópico que Deus falou comigo é Davi Ele é uma referência de adoração extravagante Davi, ele assume um reino Na qual ele não era herdeiro Então Davi está trazendo a essência dele Para um reino na qual ele não era Aquele que era designado, digamos assim, pela linhagem de Saul E Saul, ele não valorizava a presença de Deus Porque você vai ver Davi precisa buscar a presença do Senhor De um local que não era a casa do rei Ou seja, o rei não estava perto de Deus E quando Davi manda buscar Ele fala assim Olha, vamos colocar numa carroça nova O melhor que temos E vamos trazer a presença de Deus Só que Davi não entendeu Que o que ele tinha para Deus Não era o que importava O que importava era a presença dos homens que carregariam E quem carrega a presença do Senhor Não é carro Quem carrega a presença do Senhor Não é coisas O que carrega a presença do Senhor Não é estrutura O que carrega a presença do Senhor São pessoas São aqueles que levam uma presença nas costas E quando Davi decide colocar a presença em juntas de bois Ele estava dizendo Senhor, o meu melhor Financeiramente eu te dou Mas as pessoas do meu reino Não estão sujeitas ao Senhor E quando Davi está dizendo isso Então ele está colocando a presença de Deus Em algo que Deus não tolerava Porque Deus nunca vai querer que a sua presença Seja atrelada a coisas materiais E ali, naquele momento Davi entende um dos conceitos Da adoração extravagante Sabe por quê? Pensamos que vamos fazer mais Quando tivermos alguma coisa Tem gente que pensa assim Quando eu me casar Eu vou fazer tal e tal coisa para o Senhor Quando eu fizer minha faculdade Eu vou estar disposto a fazer isso para Deus Quando eu tiver meu carro Eu vou poder ir no culto mais vezes Quando eu tiver minha moto Não sei Tem gente que coloca coisas Como cruciais Para fazer o que Deus manda ele fazer Eu quero te dizer uma coisa O primeiro passo da adoração ao Senhor É que as coisas que você tem Não podem ser usadas como Que representam o que Deus está ali Sabe? Quando você coloca as coisas que tem As coisas que tem de fazer Acima das pessoas Acima daquilo que você vai carregar com Deus Vai dar errado Porque os bois tropeçaram Ou seja, as coisas materiais Não suportaram a presença de Deus E o segundo ponto Que a gente vai andando nesse texto É o seguinte Davi ficou irado com o Senhor No versículo 8 Porque o Senhor havia irrompido contra o Zá E chamou aquele lugar de Pérez o Zá Até o dia de hoje Naquele dia Davi teve medo do Senhor Davi não tinha entendido Como adorar o Senhor A intenção de Davi era boa Mas o modo que ele fez estava errado Então tem muitas vezes Que você quer adorar a Deus Quer fazer algo para Deus Mas depende também O modo que você quer fazer aquilo para Deus Porque se você fizer de qualquer maneira Pode ser que você esteja fazendo mais mal Do que bem E a gente chega então aqui Que Davi fica com medo do Senhor E começa então a se indagar Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis mais levar a arca do Senhor Para junto de si na cidade de Davi Mas fez com que fosse levada Para a casa de Obededon O Geteu Olha para você ver que interessante Davi fica com medo Da arca de Deus E manda a arca para a casa de alguém Que não era um israelita Porque Davi está com medo do Senhor Davi como os reis passados Decide afastar o Senhor de perto dele Por medo Da responsabilidade de andar com o Senhor Porque andar com Deus Exige de nós Uma responsabilidade muito grande Que muitas das vezes Não entendemos de primeiro momento E eu quero dizer para você o seguinte Talvez Você começou a fazer coisas para o Senhor E as coisas foram acontecendo E foram acontecendo coisas Que você ficou com medo Talvez você Ficou se sentindo paralisado Em certas áreas Eu quero te dizer Que é normal Não entender algumas coisas Quando andamos com Deus Mas não podemos O afastar Para longe Sabe por quê? Chegando aqui Chega no versículo 11 Vai dizer assim Assim A arca do Senhor Ficou na casa de Obed-edom O Geteu Durante três meses E o Senhor Abençoou a casa de Obed Então a bênção Que era para estar Na casa de Davi Está abençoando Obed-edom Durante três meses Obed-edom recebeu Algo que era De Davi Então eu quero dizer Para você o seguinte A adoração extravagante Vai exigir de você Coisas Que talvez você não entenda Porque Davi achava Que o modo dele adorar a Deus Era com as coisas que ele tinha Só que eu quero dizer para você Que a maior adoração É com o que você é O que você carrega A presença que está aqui dentro E eu quero também falar Para você o seguinte Não coloque o Senhor Para fora Porque quando você Coloca o Senhor Para fora Talvez bênçãos Que estavam liberadas Para você Não chegarão A sua casa Você vai ver casas Recebendo de Deus Coisas que talvez Era para a sua casa Estar vivendo E aqui então Davi recebe a notícia Que o Obed-edom Está sendo abençoado Olha no versículo 12 O Senhor abençoou Toda a casa de Obed-edom E tudo o que ele tem Por causa da arca de Deus Então Davi foi E trouxe a arca de Deus Da casa de Obed-edom À cidade de Davi Quando os que levavam A arca do Senhor Tinham dado seis passos Davi sacrificava um boi E um animal gordo Então olha o que mudou agora Antes a arca estava sendo colocada Nos animais que Davi tinha Agora para Davi Já não importa mais o animal Que vai ser sacrificado Ele quer a presença de Deus Davi entendeu Que não é por coisas Não é por carros Não é por propriedades Não é por bens materiais Mas é por aquilo Que está carregando Nas costas dos sacerdotes Davi entendeu Que a presença vale mais Do que tudo Que a presença vale mais Do que os bens Então ele está dizendo Para Deus Se da primeira vez Eu quis trazer o Senhor Baseado nos bens Que eu tinha Agora ele já não mais importa Eu quero a sua presença Nem que eu sacrifique Todos os bois que eu tenha Nem que eu sacrifique Tudo aquilo que eu tenha Nem que eu faça De acordo que Eu me empobreça Mas o Senhor Vai sair exaltado Desse lugar Então Davi entendeu O que é Uma adoração extravagante E uma adoração extravagante Ela gera em nós Esse senso Que nada mais importa Além da presença Nada mais tem valor Além da presença Podemos sacrificar Tudo que temos Mas sabemos Que é a presença Que nos abençoa É a presença Que nos guia É a presença Que nos leva E é ela Que queremos Independente de tudo Então se eu posso Te dar um conselho A adoração extravagante Vai pedir de você Muitas coisas E você vai ter que Estar disposto A sacrificar elas Que de primeiro momento Eram coisas importantes Para você Tanto que Davi Fica irado Quando as coisas Não acontecem Do modo que ele queria Então eu quero dizer Para você o seguinte Talvez as coisas Estão balançando Está muito difícil Você começou a caminhada Com Deus E tudo se complicou É normal É Deus querendo Te ensinar Como adorar Da forma correta Como entrar No ritmo correto E valorizar O que é Valoroso Para Deus É alinhamento De valores seus Com Deus Que está lá em cima Então não Rejeite Os ensinamentos De Deus Não coloque Para fora Mas aprenda A entregar A sua Adoração extravagante Porque ela É o que vai trazer você Para perto de Deus É ela que vai atrair A benção do Senhor Para você E é ela Que vai colocar você Perto Da presença do Senhor E o podcast De hoje foi esse Foi uma palavra Mais breve Mas algo que falou Muito comigo É algo que traz Para a gente Um senso de responsabilidade Da presença de Deus Que não podemos perder Que o Senhor continue Falando com você Durante essa semana E te espero aqui Semana que vem Se Deus quiser Que em nome do Senhor Jesus Ele abençoe a sua casa Sua família E aqueles que estão perto de você E que ele te ensine O que é verdadeiramente Uma adoração extravagante Agradecimentos 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 Agradecimentos